Depois do ODC, você percebe que você evita de levantar porque é difícil e acaba ficando dependente de outras pessoas para fazer, às vezes, alguma coisa que você quer naquele momento ou até evita, às vezes, de ir na cozinha, pegar uma água porque é difícil passar de setado para de pé no sofá, por exemplo. Você não sabe exatamente como você faz e nunca pensou nessas estratégias que podem ser feitas para melhorar essa função de trazer mais dependência? Então, fique aí que eu vou falar sobre isso hoje. Se você não me conhece, meu nome é Ludmilla Tone Eu sou fisioterapeuta especializada em fisioterapia neurofuncional e há 20 anos atuo na reabilitação de pessoas que tiveram ODC E se ainda nunca viu eu falando sobre ODC, vai no canal do YouTube vai na página do Instagram, porque tem conteúdo sempre sobre ODC os temas mais variados possíveis que talvez possa te ajudar e eu vou ajudar quem você conhece que teve um ODC. É muito comum, após o ODC, ter algumas sequelas que dificultam o ato de sentar e levantar. Isso porque algumas sequelas podem dificultar a transferência de peso de forma igual para os dois lados ou a capacidade mesmo de fazer esse movimento. E aí, como resultado disso, muitas pessoas tentam adaptar de uma forma mais fácil para ser feito para conseguir levantar de uma cadeira. Mas nem sempre essa forma mais fácil, aliás, quase sempre a forma mais fácil é a forma errada e é a forma que não estimula uma neuroplasticidade positiva, e sim uma neuroplasticidade negativa o reforço de um movimento errado, impedindo a evolução de um movimento correto e gerar a neuroplasticidade. Que é a capacidade do cérebro adaptar, começar a fazer a área do cérebro sadia a função da área lesionária. Então, por isso que é importante você saber algumas estratégias para fazer o movimento mais correto, para facilitar essa neuroplasticidade no movimento de passar sentado para de pé. Então, eu vou mostrar para vocês três estratégias interessantes que pode ser que você ainda não saiba e que esteja fazendo da forma errada e que talvez essa estratégia possa te ajudar a fazer de uma forma mais correta e estimular a sua neuroplasticidade. Fiquei aí para você entender um pouco dessas estratégias. Então, uma das compensações, uma das maneiras que comumente você faz aí, que você pode fazer para facilitar a sua vida, é tentar colocar a perna do lado mais acometido, o pé do lado mais acometido. Então, imaginemos que esse é o lado mais acometido, a frente, na hora de passar de sentado pelo de pé e jogar todo o peso do lado menos acometido. Então, você vai levantar, jogando o peso para esse lado e esse pé lá na frente, o pé do lado mais acometido. Isso faz com que você não estimule a transferência de peso para o lado mais acometido. E uma das estratégias que a gente pode ter para melhorar, para facilitar esse movimento e fazer da forma correta é jogando esse pé que está lá na frente, um pouco para trás, mais atrás do que o pé do lado menos acometido. De preferência, os dois deveriam estar atrás, mas caso você ainda tenha dificuldade, né, e queira ainda apoiar um pouquinho mais no lado menos acometido, mas também transferir para o outro lado, você faz essa estratégia, coloca o pé do lado mais acometido, mais para trás, porque aí, obrigatoriamente, mesmo que você jogue o peso para esse lado, você já transfere para o lado mais acometido também. Então, essa é a nossa primeira estratégia. A segunda estratégia é quando você vai levantar e os joelhos, eles se encontram. Então, repare se acontece isso com você. Então, às vezes, para levantar, você encosta um joelho no outro assim, às vezes até para fazer mais força pelo ponto de apoio, e levanta com o joelho junto, e aí depois que afasta os joelhos. Então, uma das maneiras de treinar isso é você pegar uma faixa elástica, essas faixas elásticas vendem no internet, vendem em casas aí de materiais esportivos e tem graduações diferentes de peso. Aí você pode pegar uma resistência mais leve, a princípio, e a partir do momento que você vê que você consegue abrir mais os joelhos, você coloca uma resistência mais pesada. E aí você pode colocar em volta dos joelhos e fazer uma força aqui. Então, você faz a força para manter essa perna, esses dois joelhos abertos e evitar de encontrar um joelho no outro, e levantar ainda com essa faixa totalmente aberta com os seus joelhos. Isso ajuda a distribuir essa carga, essa transferência de todo o peso corporal para os pés da forma mais equilibrada, evitando essa compensação errada de encontrar os joelhos para levantar. E uma terceira estratégia que, erroneamente, muita gente faz após o descer, é tentar levantar jogando o peso para trás. Então, na hora de levantar, apoia aqui atrás e faz esse movimento para trás. Ou então, até apoiando, vou segurar aqui na barba, por exemplo, e apoiando se puxando, mas levantando com todo o corpo para trás, o tronco para trás. Então, essa é uma forma também onde você não consegue distribuir o peso de forma igual e não ativa os dois lados da mesma maneira, além de ser um perigo para uma queda ou impossível desequilíbrio. Então, o ideal é que você fique de frente para algum lugar, que você possa fazer um apoio na mão à frente, mesmo que você não consiga fazer esse avanço do lado mais acometido. Faz com uma mão só ou então segura o lado mais acometido do braço lá na frente com o lado menos acometido e faz o apoio aqui na frente. E com isso, o seu tronco já vai para frente e você vai tentar subir com o tronco para frente. Se você quiser segurar em alguma coisa, pode segurar, mas evita de puxar esse apoio que você está segurando. Vai ser um apoio mesmo para manter o tronco para frente. Essas são estratégias que podem te ajudar a melhorar a sua diversidade, a fazer um movimento mais correto, utilizando de forma mais equilibrada possível todos os sistemas corporais, um lado e o outro do corpo, e minimizando cada vez mais aí as suas dificuldades e te tornando cada vez mais ativo no seu dia a dia. A partir do momento que você começa a repetir o modo correto de fazer, a neuroplasticidade junto com outros fatores vai acontecendo e você vai tendo resultados aí no seu dia a dia, te levantando mais rápido, conseguindo às vezes levantar sem apoio. E isso já é um ganho bastante importante no pós de você. Se você quer saber mais sobre esse assunto, clique no link de descrição desse vídeo aqui debaixo para acessar a aula grátis do Desvendando Meu AVC, o meu curso para pessoas que tiveram AVC e seus familiares. Espero que tenha te ajudado, mas eu te ajudei a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que talvez essas estratégias possam ser fundamentais para outras pessoas assim como para você. Porque eu estou aqui, sempre, falando de AVC para você. Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!